Páginas, os esquetes hoje tem uma página e meia, uma página e três quartos, quando tem duas a gente já acha longo E daqui a pouco vão ter uma, depois vão ter três quartos de página A velocidade do computador, ela se transferiu para a vida, a vida toda passou a ser mais veloz Então uma música que antigamente tinha quatro minutos e tal, hoje tem um minuto e cinquenta e oito, um e cinquenta e cinco Senão as rádios não tocam Então essa velocidade passou para a comédia também O meu programa, eu digo que eu mudo de título só para variar, mas no fundo é o Chico Alívio fazendo vários personagens Eu acho que eu fui feliz com ele, eu fiquei trinta e seis anos no ar, semanalmente Sempre entre os oito de maior audiência no país, contando com três novelas, dois telejornais e tal Eu não posso ter queixa nenhuma do que eu consegui na televisão Quando eu parei o Chico Total, ele estava dando quarenta e cinco E quando, no ano em que eu não pude fazer o programa, porque sofri a fratura da mandíbula Ele era o único programa da casa já inteiramente vendido e mais caro vendido Então isso aí é uma coisa até milagrosa para um cara que tem cinquenta anos de profissão E que está na televisão desde cinquenta e sete, né, e fixo Desde os sessenta O problema é o seguinte, eu não vou mais fazer personagem Porque não há como fazer E eu até explico, porque se eu fizer Coalhada, Zambuja, Alberto Roberto, Tintones e tal Pantalhão, Popó e Gastão As pessoas dizem, ô, de novo aquilo E se eu fizer personagens inteiramente diferentes Eles vão dizer, ah, eu gostava dos antigos De maneira que não há como agradar Fazendo personagem, então não vou fazer mais Fiz duzentos e oito Não estou competindo com ninguém Se eu fizer quatrocentos e quinze é a mesma coisa Se eu fizer mil e oitenta é a mesma coisa Se eu fizer cinco mil é a mesma coisa Eu gostaria demais de me sentir influenciado pelo Renoir De ter a influência do Hemingway na literatura Ou de ter a influência do Chico Buarque nas minhas letras Mas não, eu não tenho influência de ninguém Eu faço o que eu sei fazer Não é muito, mas é por ali Eu vou fazendo O Silvio Pinto, quando era vivo, disse que eu já era um dos dez maiores marinhistas do Brasil E esse elogio de um mestre, porque o Silvio Pinto foi o homem que substituiu o Pancete Valeu para mim como uma grande honraria, uma grande glória Uma grande alegria Mas eu não tenho influência de ninguém Eu procuro fazer o meu jeito de ser Eu sou um contador de histórias e quando eu escrevo um livro eu estou contando uma história É claro que eu tenho influência da televisão O meu livro é todo decupado, ele é um filme Quem lê Carapau ou Negruleu, ele está lendo já roteirizado Porque é o hábito de escrever para ser representado Acredito, claro, Deus está dentro de mim Só não acredito que ele tenha uma religião O orgulho é um sentimento feio Eu, eu, não, orgulho, não Eu, 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 eu Não gosto nem dessa palavra Eu fico, eu te odeio, muita felicidade De ter filhos bons E de manter um bom relacionamento Um relacionamento com minhas ex-mulheres Às vezes até melhor do que no tempo de casado Isso é uma coisa que me dá muita felicidade Me dá Não chega a ser vaidade Orgulho nunca Não, orgulho não tenho Vou até me arrumar Eu sou um homem casadouro Eu casei cinco vezes e separei cinco vezes Mas em nenhum dos casamentos eu casei pensando em me separar Não, na minha opinião aquele casamento era definitivo Isso aconteceu no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto E se eu casar uma sexta vez Eu estarei casando na certeza de que aquele casamento é para sempre O descasar é uma maneira de permitir que ambos tenhamos outra chance de ser feliz Tanto eu quanto a mulher com quem eu casei e a mulher que casou comigo A infelicidade não faz parte dos planos meus, nem dela, nem de nenhuma Que venha a se interessar por mim Eu digo sempre que quem não viver comigo não vive com ninguém E ao mesmo tempo eu digo que é muito difícil viver comigo Porque eu viajo muito Eu tenho muito show a fazer nos fins de semana E no começo elas todas acham isso muito engraçado, muito interessante E vão até comigo a Florianópolis, a Blumenau A Vitória de Santo Antão, a Vitória da Conquista, a Feira de Santana Elas no começo vão, depois não vou, essa semana não vou, depois não vou Depois reclamam de eu ir, depois acham péssimo eu estar indo E aí começam as brigas e começam os problemas E eu não posso parar de trabalhar porque eu só tenho uma indústria que sou eu Eu não posso ter hepatite porque eu preciso ganhar dinheiro Essa é a razão pela qual eu estou no Brasil Porque enquanto eu não acertar alguma coisa nos Estados Unidos No que diz respeito a trabalho Eu tenho que vir buscar o meu dinheiro aqui Eu tenho que fazer os shows, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar dinheiro Eu tenho sete filhos, eu tenho cinco ex-mulheres Eu tenho funcionários que dependem de mim As mulheres estão por aí, eu sei que elas estão E continuo me interessando por elas Eu tenho dado Eu tenho dado Eu tenho dado Eu tenho dado